Vocês sabiam que a MSC Cruzeiros tem uma ilha privativa nas Bahamas? Vou contar pra vocês como que aconteceu da MSC pegar essa ilha. Curiosamente, isso aqui era uma ilha industrial, então tava cheio de ferro velho por aqui. Era uma ilha onde não existia nenhum tipo de cuidado com a natureza. E a MSC adquiriu essa ilha há mais de 5 anos e renovou totalmente. Hoje é uma reserva marinha na volta. Nossa, olha só de pertinho agora. Nossa, sem palavras. Que beleza. Vamos chegar até o Farol agora. Será que a vista lá é legal? Bom, a caminhada já valeu a pena. A gente tá bem no pé aqui do Farol, com essa vista top. E pra pôr do sol ficar mais completo com essas águas azuis. Olha ali, o que tem ali? Um show no Farol, olha só. Com música e luzes. Vou gravar pro canal. E aí E aí